Estica a tela Não tenho pressa pra voltar pro meu roçado Um homem despreocupado tem tempo pra namorar Estica a tela, bate o prêmio, se é o mal Deixa o mesmo no meu quintal, estraga o lugar e eu Doitona voando por todo lado, um garo assustado no alto Vamos pra cidade, paga contas, faze compras Leva o frango pro guiado e troca o milho por voar Não tenho pressa pra voltar pro meu roçado Um homem despreocupado tem tempo pra namorar Quando eu vou pra cidade é assim Uma noite dessa eu tava jogando sinuca com meia dúzia de marrecos De repente pintou um violão e eu comecei a cantar meu rockzinho no boteco O bicho pegou Lá pelas tantas apareceu um maluco, bebaço, travado Me pegou pelo braço e me puxou de lado Foi logo falando E aí malandro, afinal você é cantor de folk ou rock rural? Eu falei, amigo, eu sou o que você quiser que eu seja Vem pra cá, vamos dividir uma cerveja, vamos tomar um grau Esse negócio de folk e rock rural, isso aí é uma roupa velha guardada no meu baú Com certeza cê já escutou tudo isso num disco antigo do Raul Ademais a quem ter essa bossa, me chama um roqueiro da roça Eu sou um roceiro do folk e do rock Um cara que se emociona e chora ao toque de uma canção no rádio Estica a tela, bate o pé do ser o pau O bicho fez no meu quintal o estrado no gareiro Oitena voando por todo lado O galo assustado no alto do boleiro Vamos pra cidade pagar contas, fazer compras Leva o frango pro piado e troca o milho Não tenho pressa pra voltar pro meu raçado O homem está preocupado e tem tempo pra namorar Porqueiro da roça Roceiro do folk É isso aí, maluco Parceiro, esses furos podem passar direto Pode passar direto? Tá bom Tá bom Tchau Tchau Tchau